Oi pessoal, Jonas aqui. Hoje eu vou responder algo muito simples, mas as pessoas complicam muito. Qual é a diferença entre fazer e fazer? Passar esses vídeos para outras pessoas que também têm as mesmas dúvidas que você, tá certo? Vamos lá. Do, make. Existe alguma grande diferença entre as duas palavras ou é tudo a mesma coisa? A confusão, em primeiro lugar, se dá porque a gente traduz para o português. A tradução normalmente confunde mais do que ajuda. E aí nós vamos ao dicionário e tem do, fazer, e tem make, fazer. Só que a gente não para para pensar que no português nós temos fazer pizza, que é o quê? É uma elaboração. Fazer uma casa, a gente vai estar colocando uma peça em cima da outra, a gente está construindo alguma coisa. E nós temos a ideia de fazer um esporte. Eu faço karatê, eu faço yoga, eu faço caminhada. E aí não existe a ideia de construção, de elaboração de nada. Não, apenas a ideia de se realizar uma ação. Então vamos separar essas duas coisas. Realizar ações e construir, elaborar, criar alguma coisa. Certo? Então essa é a diferença básica entre do e make. I do esporte. I do English lessons with Jonas. I do yoga. I do karate. I don't do many things in my normal days. I do many things in my normal days. Activities, actions. I like to cook. I make bread. I make yakisoba. I make rice and beans. I make breaded chicken. I don't make houses. I am not a constructor. I don't make houses. But I make my students learn things. Então sempre que envolver elaboração, sempre que envolver criação, construção, nós vamos usar o make. Essa é a grande diferença entre esses dois verbos. Então em resumo, do é para ações. Coisas que não são construídas, são realizadas. E make é para coisas que a gente vai ter que elaborar, criar, construir. Certo? Então pergunte aqui embaixo sobre dúvidas que você tem, como essa, que eu vou fazer outro videozinho curto dessa forma, para que você não tenha mais dúvida, porque não é decoreba. É simplesmente entender como é que funciona o idioma e perceber que tradução não é o melhor caminho para você. Agradeço de novo a curtida. Olha lá meu Instagram também. Lá eu deixo outros vídeos, dicas, faço alguns desafios de vez em quando. E se você quiser entrar em contato para fazer aulas comigo pelo Skype, ser meu aluno, não é aula gravada. Sou eu e você conversando. Não é caro como muita gente pensa. Só porque eu estou aqui no YouTube não significa que você vai pagar mil reais por mês para fazer aula comigo, não. Os preços são bem acessíveis, depende da quantidade de aulas que você queira fazer por semana. Tá certo? E see you on the next one. Bye!